Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Ainda te sinto nos meus sonhos Todas as noites eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ah, ah, ah Quatro da manhã, tô pensando em você A saudade não me deixa te esquecer Eu sei que errei, que vacilei demais Se me perdoar, não erro nunca mais Oi, foi bom me ligar Também tô com saudade de tu Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Te amo demais E você não deixou Luz e gravações Quatro da manhã, tô pensando em você A saudade não me deixa te esquecer Eu sei que errei, que vacilei demais Se me perdoar, não erro nunca mais Oi, foi bom me ligar Também tô com saudade de tu Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Te amo demais Também tô com saudade de tu 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 Falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serra nem chão Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Sinto muito em te falar, ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás, eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se foge, o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Eu não aguento mais sofrer Sucesso do meu parceiro Kevin Jones, que será o deliciado Eu sinto muito em te falar, ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás, eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se foge, o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, te love Bebê, eu te love, bê, eu te love, te love E ver você assim, eu fico mal Dando valor a quem não tem valor nenhum e nem te dá moral Foi você quem procurou, sofreu de amor Tava tudo arrumadinho e foi você quem bagunçou Trocou meu amor por outro, agora tá indo sufoco Porque deu errado, você tá querendo voltar Voltou de você, que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Oh, 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 oh Tu se fudeu, que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Oh dó, oh dó, tu se fudeu Em nome de cast, produções e César, liberar E César, deixa Trocou o meu amor por outro Agora tá indo sufoco Porque deu errado, você tá querendo voltar Oh dó de você Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Oh dó, oh dó, tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Oh dó, oh dó, tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Oh dó, oh dó, oh dó, tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Oh dó, oh dó, tu se fudeu Oh dó, oh dó, oh dó, tu se fudeu Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sucesso da nova Serra nem chás Em nome de cast, produções e sucesso a liberar Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto intervalo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Sei que eu não devia, mas meu coração teimoso tá por cá de novo Mas como é que não volta apesar dele ser errado na cama ele faz gostoso Eu tento parar, mas só faço pagar Com a língua tudo que eu jurei e não fazer de novo Raiva até que dá, mas prefiro errar em cima do seu corpo É que eu tô com a vontade da porra, eu tô com a vontade da porra de me arrepender De me arrepender É que eu tô com a vontade da porra, eu tô com a vontade da porra de me arrepender De me arrepender Primeiro lugar, meu prazer Encerra nem chance Justi gravações Sei que eu não devia, mas meu coração teimoso tá por cá de novo Mas como é que não volta apesar dele ser errado na cama ele faz gostoso Eu tento parar, mas só faço pagar Com a língua tudo que eu jurei e não fazer de novo Raiva até que dá, mas prefiro errar em cima do seu corpo É que eu tô com a língua tudo que eu jurei e não fazer de novo É que eu tô com a vontade da porra, eu tô com a vontade da porra de me arrepender De me arrepender Primeiro lugar, meu prazer De me arrepender Primeiro lugar, meu prazer Primeiro lugar, meu prazer Primeiro lugar, meu prazer Primeiro lugar, meu prazer Pois te me arrepender O que é isso?